O que foi, Oscar? Gente! Socorro! O convidado tá passando mal, alguém ajuda, por favor! Calma, calma, é o João Paulo! Volta, João Paulo, pelo amor de Deus! Oscar, é fácil. Ei, João Paulo, João Paulo, João Paulo. Não, é o Oscar, eu sou o Oscar filho. Não, o paciente, é o João Paulo. O João Paulo não responde. Ele não respira e não tem pulso. Vamos iniciar as reanimações cardiopulmonares. Um, dois, três, quatro. Reanimação cardiopulmonar. Ok, ele já está voltando. Ufa, muito obrigada, professor. Oscar, eu conheci o João Paulo, que é irmão do João Pedro e o professor Renato, lá na Uni9, quando eu tava fazendo a websérie Vida na Facul, que você assistiu. Eu vi! Você tá muito bem, cara. A tua ação tá maravilhosa, mas eu tô realmente preocupado com ele, que nem tá voltando. Não, ele já voltou, ele está muito bem. Eu já realizei um procedimento padrão, que é a reanimação cardiopulmonar. Lá na Uni9, todos os alunos, desde o primeiro semestre, já realizam atividades práticas em laboratórios de simulação. Olha, que legal! Sabia que a Uni9 é o maior parque tecnológico de simulação realística da América Latina, Oscar? Não. Exatamente. E também temos um convênio com o SUS, onde os pacientes são atendidos gratuitamente nos ambulatórios integrados de saúde da universidade. Gostou? Peraí, é muito legal tudo que vocês estão falando, a Uni9 é realmente maravilhosa, mas eu tô muito preocupado que o João Paulo, né, não, ele não tá mais. É um simulador. Ai, não dá bola pra ele, professor. As inscrições do processo seletivo do segundo semestre ainda estão abertas? Elas estão abertas, as inscrições, é só entrar no site. Uni9.br. O que você acha? Parabéns, Oscar. Ah, rapaz. Desculpa, professor, e muito obrigada. Agora leva o João Paulo daqui, senão, já sabe, né, o Oscar não vai parar. E eu volto pro meu sofá. João Paulo. Gente, quem será meu motora de hoje? Amigo do Oscar? Vamos participar do programa da Maisinha? Como ela não tem 18 anos, eu que vou levá-la. Olha que bacana. Gente, mas eu não conheço os amigos do Oscar, não faço a mesma ideia, será que alguém que você quer ser? Ai, o Maurício! Olá! Oi, irmão! Eu que vou te levar hoje. Beleza? Que legal! Muito mais legal que o Otávio Mesquita. O Otávio Mesquita! Vou chamar meu próximo convidado, ele... Vou colocar minha jaqueta, porque dá frio aqui. Ai, eu tô bem gordo, Maísa, por isso que eu deixei o ar ligado. Ai, meu Deus! Mas, Mau, me conta, o que você vai fazer hoje? Só me levar mesmo? Eu vou te levar. Na verdade, eu tenho um filhinho de um ano e meio, né? E aí eu tô fugindo. Tá fugindo dele? É, depois você tem um filho, Maísa, você só quer sair de casa. Você não tá entendendo. Putz! Olha quantos anos já, Maísa? Eu tenho 17. Mas você sabe dirigir? Não. Nada? Não tem mais o que matar as pessoas. É um bom medo. Uhum. É um bom medo. Oh! Bom, hein? Sua trajetória foi muito longa, você já passou por vários programas, já fez isso aqui o seu lado do meu querido Oscar Filho. As pessoas me confundem com ele. E aí, depois que eu botei a barba, eu pareço com o Guilherme Boulos, que é o deputado. Parece. Eu vi um vídeo seu que você fez. Eu entrevistando Boulos. E eu fiquei muito bugada com aquilo. Esse foi o encontro com o Guilherme Boulos. Obrigado, Boulos. Valeu. Obrigado você, Meirelles, pelo espaço. Deixa o seu like no canal. Deixa um recado final aí pros meus seguidores, pros seus que estão vindo, enfim. Fala o que você tem pra falar aí. Eu não pareço com o Rodrigo e o Guilherme Boulos. É só uns caras assim, o Boulos, o Oscar, ninguém que é top 10. Dependência de beleza mundial. Leandro... Sabe o dia que me ofendeu, foi a galera que começou a falar que eu pareço o Leandro Rassum gordo. Eu pareço o Leandro Rassum... O Leandro Rassum magro é o Leandro Rassum... Eu sou um gordo. Eu sou uma versão gordo de um cara que era obeso. Ele era obeso. Hoje eu sou o Leandro Rassum gordo. É muito triste pra mim isso. Eu fiquei triste. Não! Não! Eu vou... A galera é muito doente. Chega aí, mano. Vou pedir um salgada aqui pro maluco. Para aí, mano. Conhece a Maísa? Oi, tudo bem? Boa tarde. Quanto é que tá aí? O que você viu? O que é isso aí? Você quer uma capa de volante. Vou querer uma capa de volante. Eu quero uma pipoca. Quanto que tá a capa de volante? 25. Dá 20 reais de pipoca aí eu vou dar pra produção. Pronto, pronto. Eita, pega. Pronto, leva tudo. Eita, pega. Aê, vai levar a cadeira. Nossa, agora você pode ir brigando. Mas não, você tá me devendo alguma coisa. Eu vou cobrar lá na frente. Tudo bem, de boa. Ou, agora falando sobre o live bullying, é um negócio que eu acho que todo mundo conhece. Eu, inclusive, já recebi várias mensagens de pessoas que foram ao live bullying. E na verdade eu confundi a mensagem de bêbado, que é quase a mesma coisa. Nossa, tá muito boa a pipoca. Foi legal de comer pipoca, né? Foi bom. Eu adorei. Me conta. Como que você teve a ideia de fazer o web bullying e qual foi o melhor até agora? Aquele que você fala, não, nenhum se compara a esse. Não bate. O web bullying é um trote que o Maurício Meirelles faz com as celebridades. Ele invade as redes delas e manda mensagens absurdas pros amigos dos famosos. E faz postos bem engraçados se passando pela pessoa. Te amo. Você já falou isso pra ela? Não. Não. Eu descobri que eu tinha na minha mão um trote com todas as possibilidades. fotos, vídeo. Aí criaram um WhatsApp e agora um Instagram. Então eu vou usando e ele não acaba a graça porque ele sempre é renovado através das redes. sociais. Mas um emblemático foi com a Tata Werneck. Como eu não vi? Olha só como a Tata Werneck ficou quando ele quis ouvir um áudio do Kauan Raymond pra ela. Filipe Neto, eu fiz com ele, o dele é maravilhoso. Assiste o dele. Você já fala de Larissa. É. Anitta, você tá aí? Estou na porta da sua festa. Tem uma multidão de pessoas na frente do seu condomínio esperando o Justin Bieber. Calma aí, deixa eu entender. Pera aí, você tá na porta da minha festa? Eu não entendi nada. Ah, agora eu entendi. Você vai vir pra cá? Chama ele, traz ele. Ah, calma. Que legal. Eu quero ir um dia. Viver ele aí. Olha, então você me trouxe em segurança pra SBT, né? É, mas assim, a gente vai combinar um valor, né, obviamente. Por favor? Não, eu não vou pedir dinheiro. Não é dinheiro, só dinheiro. E agora o Maurício vai postar algo absurdo nas redes da Maísa. Como é que vai ser, hein? Ai, 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 ai. Vamos ver. Ai, cara. Eu posso criar um problema imenso aqui, né? Pode. Vamos fazer você ficar noiva? Sabe por quê? Pra todo mundo ver? É. Vamos, vamos. Sabe qual é a graça disso daqui? Que você aproveita pra falar tudo que você quer falar, de certa forma, e qualquer coisa você fala, ah, foi o Maurício. Aham. Você me usa, né? Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Vamos lá. Vamos fazer uma foto, você tá com aliança? Sim. Tá bom. Esse anel é do que, na verdade? 15 anos. Aconteceu. Aconteceu. Aconteceu, ponto. Foi uma visão divina. Tudo na vida tem o seu tempo. Maravilha. Cara, você é boa disso, hein? Você podia abrir uma empresa de títulos. Casamentos. Casamentos. Aquilo que eu disse esses dias... Ah, é? Já mete? Aquilo que tá fazendo, é maravilhoso. Aquilo que eu disse esses dias... Aquilo que eu disse esses dias... De não adiar a felicidade... Nossa, mas o que que é isso? É coaching? De não adiar a felicidade. Sou boa em redação. É um resumo do que está acontecendo na minha vida. Estou noiva. Cara, eu acho que o Brasil vai parar. Agora vai ter manifestação na Paulista. Estou noiva e é muito feliz. Obrigada por todo o carinho. Te amo. Te quero. Nossa, te quero. Vem, brega. Te amo. Te quero. Rumo a Dubai. Rumo a Dubai? Lua de mel. Não. Nossa, perrou. Perrou. Não, não, não. A minha mãe. Manda. Minha mãe não sabe o que tá fazendo isso. Vou avisar. Vou avisar ela. Não. Deixa eu mandar primeiro pro seu namorado. Porque agora empoderamento é isso. Você que noiva. Você manda pro cara. Olha ele. Você tem que mandar pra ele. Ni. Vai. Manda o print já. Olha meu Instagram. Olha meu Insta, boa. Agora. Será que a Camila Camargo tá desejando felicidades já? Quem é a Camila Camargo? É a filha do Zezé. Meu amor. Quase vem pra trás agora. Você tá noiva? Noiva, 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 noiva. Tipo, pra casar? Não fala isso, meu Deus. No coração. Noivíssima. Minha foto tá morrendo. Que doido. Coitada. Meu Deus. Tô me sentindo péssima. Ela tá grávida, mano. Dia 8. Dia 8. Tipo, 8 eu não sei quando. Mano, uma galera já tá mandando. Clara Castanho. Que Deus abençoe você e sua família. Boa viagem. Ela acreditou. Ela mandou pro namorado. Vou mandar aqui já a foto. Meu Deus do céu. Gente, agora acabou. O namorado vai ter que levar comigo. Vai. Vai, a gente vai. Cara, eu vou. Se eu não for, eu que que... Não, sério. Não, você vai. Quando casar, você vai. Caramba, já. Meu Deus. 1.609 curtidas já. 7 segundos. Felicidades. Amo vocês. Cara, sabe o que é legal? Você vê que a galera quer muito que você casa. Minha fã, minha fã. Eu tô chorando. Minha menina cresceu mesmo. Felicidades, meus anjos. Caramba, já tá com 36 mil curtidas. Eu não te vi em 6 anos. Vou botar o Yudi. Yudi. Com o gato dele assim, Yudi. Vou casar. Ah, ele vai acreditar que também ele tá todo gospel. O pessoal na igreja casa cedo. Me leva um videogame. Ah, é a banda. Ele tem uma banda agora. Ele vai ficar feliz. Primeira vez que ele vai tocar alguma vez. Aaaaah, ha, 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 ha. Para de dar nada. Vou dar uma mensagem pro vídeo de coisa. Vou dar nada. E deixar de seguir ele. Deixa de seguir. Deixa de seguir. Pronto, separou. Você já separou. Em 1 minuto você noivou... Casou e terminou. Sabe o que chama isso? Inconstância. Você não sabe o que você quer da sua vida. Coisa mais linda da vida, você merece toda a precisagem, meu amor. Vai ser joguete, eu amo muito você. Cancelamos. Não, não! No casamento. Não, não fala isso não, senão vai... Achamos melhor levarmos a vida como namorados. Olha, seu namorado mandou mensagem. Ok! Mostra a resposta. Ah, já. Vamos ver aí. Ok. Manda uma foto sua agora pra ele. Ele é muito da zoeira. Olha! Caca mais, aceitada. Ela tá acreditando. Ai, tadinha. Tô com muita dó. Fala da zoeira. Tá. Não vai rolar mais. Manda uma foto sua, vai. Olha essa daqui, ó. Era a zoeira do Oscar Filho. Do Oscar Filho. Ela nem sabe quem é quem, vai achar que eu sou o Oscar. Não, ela conhece você. Ela já fez uma peça com o Oscar. Ela que fez a zoeira. Ele que fez a zoeira. Olha, tá bom. Olha! Sauna quem? Maísa mostra anel no dedo direito e diz Estou noiva. Como assim não tá noiva não? Vou matar o Oscar. Vou matar. O Oscar tá doido. Mata. Bem babaca ele foi. Brincou com o meu sonho. Ai, meu Deus. Pronto. Moral da história, eu brinquei com o seu Instagram, saímos na notícia e o Oscar que morre. Que é terrível. Já deu uma notícia. As tia Neide já estão acreditando. Estão, tadinhas. Tia Neide, tia Olga, tia Gertrude. Foi piada. Maísa tá ainda noiva. Não, tá namorando, tá tranquila. Ainda vai aproveitar muito o que tem que fazer. Tia Lúcia, tia Vera. Maísa Silva surpreendeu o seguidor. Maísa Silva. Olha lá, eles nem fazem o seguidor. Ele nem liga. Não tem nem a conclusão. Vocês entenderam como é que funcionam as notícias? Nem pra ligar pra Maísa. Alguém roubou o seu celular? Não, é isso. Casou e tem a Neide e foi. Maísa, desculpa aí ter feito essa brincadeira. Não, imagine, eu adorei. Inclusive adorei que você me trouxe aqui. Muito obrigada. Achei que eu tô dirigindo pior. Não, não. Tô aprendendo a dirigir. Eu só queria saber se eu posso entrar. Porque como eu tô sem emprego, eu queria saber se eu consigo pelo menos, sei lá, Belejo tá aí? Na real, você tá muito bem com o seu canal, com as suas coisas. É, mas eu tenho um filho, né? Eu pedi um fixo. Se puder botar aí. Passa ou repassa, eu levo a torta. Hoje em dia os influencers estão cada vez estão ganhando melhor que a gente da TV. Não, mas eu... Põe aí o negócio aí, eu faço aí. Faça a câmera do cara aí. Posso pegar essa câmera aí, irmão? Deixa eu fazer essa parada aí. Deixa eu filmar, pelo menos eu filmo aqui. Eu vou... Eu vou indo, tá bom? Não, mas deixa eu... Posso... Como é que filma? Pera aí, pra cá? Assim? Pera aqui, assim? Ali, pronto.